Sabe onde estou? Estou aqui no Arco do Triunfo em Barcelona. E aqui tem uma história muito interessante e curiosa, por quê? Aqui foi realizado no ano de 1888 a Exposição Universal de Barcelona. E essa exposição foi um incentivo que conduziu a melhoria da infraestrutura de toda a cidade, que deu um grande salto na modernização e desenvolvimento aqui local. E principalmente, a entrada para a exposição é efetuada exatamente aqui no Arco do Triunfo. É um monumento projetado por Joseph Fila Seca e criado para a ocasião, que ainda permanece situado aqui no local de origem. E nós temos o quê? Nós temos uma longa avenida de 50 metros de largura, onde se destacam as balaustradas de ferro forjados, os mosaicos do pavimento e alguns postos de iluminação grandes, como vocês podem estar olhando nesse exato momento. Ao longo deste passeio foram colocadas oito estátuas de bronze grandes, que representam o quê? As personalidades notáveis da história da Cataluña e obras de diversos escultores, incluindo os autores da decoração escultórica do Arco. Aqui, em Barcelona, vale a pena você vir conhecer o Arco do Triunfo deles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí